Olha, como você já sabe, o calendário de promoções aqui da loja Noroeste já encerrou. Mas a Noroeste, olha, aproveita e comunica a você, cliente, que está vindo aí a promoção mundial Black Friday. E é claro, a Noroeste não iria deixar você de fora dessa. E por esse motivo, preparou três dias e muitas ofertas. O Black Friday Noroeste, olha, acontece nesses três dias. E você aí de casa é o nosso convidado todo especial. Se prepare e prepare seu cartão Noroeste para aproveitar ofertas com descontos imperdíveis e preços baixos por toda a loja. Ofertas em calçadas, confecções, eletroportáteis, tecnologia, perfumaria, gente, quer dizer, toda a loja, a loja inteira, nesse grande Black Friday que vai parar a cidade de Bacabal. E você aí de casa é o nosso convidado todo especial. Então, pegue seu cartão Noroeste e vem para a maior Black Friday da cidade. O maior Black Friday Noroeste. Olha, e você que já completou aí os seus 18 anos e, olha, não quer perder esse grande Black Friday da Noroeste? Eu convido você a se dirigir até o nosso setor de crediário com seus documentos em mãos e solicitar inteiramente grátis o cartão Noroeste para, assim, você aproveitar os três dias do grande Black Friday aqui das lojas Noroeste. É muito rápido, fácil e prático de você fazer aqui o seu cartão Noroeste. Traga seus documentos, fale já com nossos crediaristas, com aquele atendimento exclusivo para você aqui no setor de crediário, onde você vai fazer inteiramente grátis, vai receber na hora o seu cartão Noroeste e já vai aproveitar aí três dias de muitas ofertas no Black Friday aqui das lojas Noroeste. E aqui o Lopes, nosso gerente, já aguarda você para esses três dias de festa, não é isso, Lopes? Exatamente, Francisco Valdo. Estamos preparando aí uma grande festa aí para a cidade de Bacabal, cidade vizinha, com preços imbatíveis. Preço de bota fora. É o Black Friday da loja Noroeste que vai acontecer na outra semana. Aguarde um pouquinho que você vai realmente comprar o que há de melhor na sua loja Noroeste e com um precião pequenininho e um prazo esticado que só a loja Noroeste faz para você. Como você frisou aí, é muito fácil fazer o cartão Noroeste. Traga sua documentação e com certeza nós estamos aqui com nossos colaboradores preparados para estar fazendo esse cadastro. Logo você já é atendido, né? Desde 10 minutos você já sai com seu cartão Noroeste e parcelando em até 10 vezes. Então, o que você está esperando, meu amigo? Se você não tem o cartão, venha para a nossa loja que eu tenho certeza que você vai sair com o seu cartão Noroeste aqui e comprando as nossas promoções. Lopes, vale frisar que o Black Friday é uma promoção extra, o calendário de promoções da loja Noroeste já encerrou. É uma promoção a nível mundial e a Noroeste pensando em trazer aí comodidade, conforto para toda a família Bacabalense, fim de ano já chegando, não poderia também de deixar de proporcionar esse momento incrível que é o grande Black Friday. Essa aí é uma promoção mundial, né? E a loja Noroeste e a cidade de Bacabal não podem deixar de ter essa grande promoção. Então, a loja Noroeste está promovendo aí realmente esse calendário que não estava na nossa grade, mas nós vamos ter que fazer tudo em respeito aos nossos clientes que acreditam nas nossas promoções. É o Black Friday da sua loja Noroeste que vai acontecer durante essa semana. Estamos todos nos preparativos fazendo novas remarcações, cama, mesa e banho, setor de perfumaria, tecnologia, setor de confecção feminino, masculino, infantil, setor de calçado. Então, assim, é a loja toda. E convido você para vir participar aí dessa mega promoção que nós vamos fazer. A cidade toda vai estar fazendo aí as suas promoções, mas antes de ir em qualquer loja, você vem até a nossa loja para a gente comparar realmente os preços. Aí você vai ver o que estamos anunciando, se realmente é verdade ou não. Então, aguardo você aqui nos próximos dias. Vamos estar anunciando aí o dia certo para que você realmente possa fazer as suas contas. Então, meu amigo, não perca tempo. A loja Noroeste, um ambiente confortável, completo de muitas novidades para você aproveitar. E olha, no grande Black Friday você também concorre a 200 mil em prêmios na grande campanha do aniversário Noroeste que continua até o mês de janeiro, onde você vai estar concorrendo aí ao sorteio de 200 mil em prêmios e está garantindo aí aquele look para toda a família nessa mega promoção Black Friday Noroeste e também poder aí ganhar até um caminhão de prêmios para mobiliar a sua casa e um carro zero quilômetro. Está esperando o quê? Vem para Noroeste, confira todas as nossas ofertas no maior Black Friday da região. Black Friday é aqui, nas lojas Noroeste. É com você aí nos estúdios.